Música No conselho do Cacuzo em Punguandongo, a pouco mais de 100 quilómetros de Malange, encontram-se as ciclópicas pedras negras, rochas sedimentares que no século XVII serviram de presídio e hoje continuam a ser insondável mistério da natureza. Música A 76 quilómetros da cidade, de novo a natureza exibe o caprichoso salto de cavalo nos rápidos do cavalo, além de afuar o volumoso Kwanza num buraco com pouco mais de 2 metros, quase desaparecendo enquanto passa correndo cheio de redemoinhos por debaixo de gigantescas rochas. Música 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 A Jusante da Ponte, o Kwanza saltita por entre pedregulhos, rendilhando-se com a espuma das águas batidas de efeitos maravilhosos. Música E é entre estes dois rios que se situam, a reserva integral da palanca preta gigante, animal de grande porte, muito esbelto, que só existe nesta região. Música A Jusante da Ponte, o Kwanza saltita por entre pedregulhos, Nesta reserva integral, procura-se a todo custo preservar tão famosa e rara espécie. Além de estudos feitos por vários cientistas, os animais desta reserva estão a ser devidamente protegidos, e ai de quem se lembre de atirar a um deles, pois a pena atinge uma centena de contos e uns anitos de cadeia ainda por cima. Cada troféu desta espécie, quando se descobre algum, vale hoje uns 700 contos nos Estados Unidos. Muitos têm sido os VIPs, pessoas muito importantes no mundo. Alguns de testa coroada, outros apenas príncipes hirdeiros, e outros ainda apenas ricaços já herdados, que por aqui têm passado a admirar a imponência dos machos na manada no meio da selva. Com um clima de planalto quente ou frio, mas sempre seco e saudável, este ainda é um dos cantinhos da terra para ser visitado por quem gosta do sossego. Legenda Adriana Zanotto